A safra de grãos 2014-2015 deve ser superior a 200 milhões de toneladas. A quantidade é quase 3,5% superior à safra passada. A estimativa para a produção de grãos no país para a safra 2014-2015 é de pouco mais de 200 milhões de toneladas. O principal destaque é a soja, que já iniciou a colheita. Os números fazem parte do quinto levantamento da safra de grãos, divulgado nesta quinta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. A expectativa é que a produção de soja atinja mais de 94 milhões de toneladas. O arroz deve superar os 12 milhões de toneladas e a mamona, 106 milhões. Segundo a companhia, problemas climáticos, como a falta de chuva em algumas regiões do país, reduziram a expectativa de colheita. Mas a produção ainda deve ser superior à última safra. Há uma correção nessa redução de aproximadamente 1 milhão de toneladas frente às condições climáticas. No entanto, seguimos com mais de 7 milhões de toneladas de soja produzidas em relação à safra passada. Então, os números da soja são ainda bastante impressionantes e nos colocam aí numa condição de abastecimento de soja para o mercado interno e para exportação dentro da normalidade. Ainda segundo o coordenador da Conab, o clima ainda pode influenciar de forma positiva o resultado final da colheita. Nós saímos de uma safra de 193 milhões de toneladas e estamos em uma safra de 200 milhões de toneladas. Então, a gente segue num patamar acima de 200 milhões de toneladas e bastante superior à passada. Vamos lá.